Nós somos inimigos, né, Gatolino? Que inimigo o quê, velho? Eu gosto de você, não é só porque você é rato que eu lhe odeio, não. E por que na frente dos humanos você corre atrás de mim e me dá a patada, me esculamba todo? É pra manter minha fama de mal, aí eu tenho que lhe dar umas porradas assim, senão os humanos me botam pra fora se ele vê que eu sou amigo de rato. Então você gosta dele, então? Claro que eu gosto, mas você é meu bra...